Oi, tudo bem? Eu sou a Daniela Miguel, coach de enxaqueca, criadora do programa Vencendo a Enxaqueca e hoje eu recebi uma pergunta da Nádia Cleto a respeito da enxaqueca no período menstrual. Exatamente, ela tem muita enxaqueca no período menstrual e queria entender o que acontece e veio me perguntar. Bom, você sabia que para cada homem com enxaqueca existem 4 mulheres com enxaqueca? Isso mesmo, e o que você acha que explica isso? São os nossos hormônios, os nossos hormônios femininos, ou melhor, o desequilíbrio dos nossos hormônios femininos. A enxaqueca menstrual tem como causa esse desequilíbrio de estrógeno e progesterona. O ciclo menstrual da mulher tem a predominância desses dois hormônios, do estrógeno e da progesterona. O ciclo da mulher tem 28 dias, se for um ciclo regular, ele tem 28 dias de duração. Então, nos primeiros 14 dias, a mulher fica sob o efeito do estrógeno e ela ovula no 14º dia e depois até o 28º, né? No 14º ao 28º, ela fica sob os efeitos da progesterona. Esses dois hormônios, eles têm papéis diferentes no nosso organismo. Eles têm papéis opostos, na verdade. O estrógeno, ele é um estimulante, ou seja, ele deixa a mulher com efeitos de tensão, ligada, estressada, né? Quando a progesterona é o contrário disso, ela causa o efeito de calma, tranquilidade na mulher. Então, é como se fosse uma gangorra, né? Gosto muito desse exemplo, onde se usa a gangorra, né? Pra falar que nos primeiros 14 dias você fica sob o efeito do estrógeno e depois da progesterona, né? Então, você fica tensa, você fica calma. Você fica tensa, você fica calma. A natureza, mais uma vez, sabe a mente, equilibrando aí os nossos hormônios. O grande problema é que muitas mulheres estão com ciclos menstruais sem ovulação. Como assim, Daniela? Exatamente. Um dos motivos mais comuns de um ciclo menstrual sem ovulação, ou seja, se não tem ovulação, não tem progesterona, é o estresse. Então, a sabedoria do nosso corpo, desenvolvida durante todo o nosso processo de evolução, não permite que as mulheres ovulem, ou seja, engravidem, se ela tá numa situação de perigo, se ela tá sob estresse. Então, o hormônio cortisol, que é o hormônio do estresse, ele faz com que a gente não ovule. É uma sabedoria adquirida pelo nosso corpo. Então, o meu médico, né? Ele me explicou isso, que sob estresse não é o melhor ambiente pra gente engravidar. Essa é a inteligência que o nosso corpo tem. E o que que acontece? Quando a gente tem ausência de ovulação, consequentemente, ausência de progesterona, os níveis de estrogênio, olha só como ele me explicou, embora normais, né? Embora o estrogênio esteja, o estrógeno esteja normal, eles se encontram sem oposição, né? Sem a oposição da progesterona. E essa ausência de oposição faz com que as ações e efeitos do estrogênio, ainda que estejam em níveis normais, se tornem desproporcionais no seu organismo. Entendeu? Então, assim, mesmo que o estrógeno esteja em nível normal, a progesterona não existindo, ela fica desproporcional. Essa é a tal da dominância estrogênica, que tanto se fala por aí. Já ouviu falar da dominância estrogênica? Então, o teu organismo, ele não ovulando, não tem progesterona, ele vai ficar sobre o domínio do hormônio estrógeno. E o que que significa ficar sobre o domínio do estrógeno? O estrógeno, a ação que ele tem é tensão, alerta, né? Dor de cabeça, enxaqueca, pra quem tem enxaqueca. Então, dores de cabeça e enxaqueca menstrual são sintomas dessa dominância estrogênica. Considerando ainda que, como a cafeína, lembra do vídeo da cafeína? Se você não assistiu o vídeo da cafeína, volta lá. A cafeína não é um estimulante cerebral? Se a gente tem uma... No nosso organismo, né? A enxaqueca, ela é uma situação de natureza neuroquímica que compreende um estado de hiperatividade no cérebro. Se o estrógeno, ele é um superestimulante, como a enxaqueca também é, você vai querer juntar o Lé com o Cré? Não, né? Então, é isso que acontece. Quando você tem excesso de estrógeno, você vai ter enxaqueca, porque a hiperatividade cerebral, ela é facilitada com o excesso de estrogênio, né? Então, vai da dor de cabeça, vai da crise de enxaqueca. A segunda maneira que a mulher tem pra ficar com um ciclo onde ela não ovula é tomando o anticoncepcional. Seja ele o anticoncepcional antigo, seja esse moderninho, seja o forte, seja o fraquinho. Tomando o anticoncepcional, seja o DIU hormonal, você não ovula. Você não ovula, você não tem progesterona. Você vai ficar 28 dias do mês sobre efeito de estrógeno. Vai ficar com enxaqueca, né? Eu gravei um vídeo falando sobre o anticoncepcional e a enxaqueca, que de fato não é a saída tomar anticoncepcional pra fugir da enxaqueca, né? No meu último tratamento, o meu médico mandou eu parar imediatamente com o anticoncepcional e tá tudo explicado lá no outro vídeo. A saída é você colocar esse ciclo pra funcionar corretamente. Esse é o grande segredo. E isso foi o que eu fiz. Eu comecei a ovular de forma equilibrada e proporcional com a progesterona e o estrógeno, deixando esses dois hormônios em níveis normais, ok? Como eu fiz isso? Esse é o tema do próximo vídeo, do vídeo de amanhã. E se você tá gostando dessas dicas, se você tá curtindo cada dia a mais o que eu tô colocando aqui, o que eu tô colocando no canal, esse conteúdo, imagina se você pudesse passar três meses grudadinha ou grudadinho comigo. Exatamente com o meu acompanhamento de perto, diariamente pelo WhatsApp. Eu falo são três meses todo dia, porque é todo dia mesmo. É sábado, domingo, não tem feriado. É de noite, de dia. Me encontrando semanalmente em sessões online. Se você tá afim disso, se você quer esse meu acompanhamento, se prepara, presta atenção, que eu vou logo, logo abrir as inscrições pro programa de coaching Vencendo a Enxaqueca, tá? Eu abri uma lista de espera pra quem quiser participar da próxima turma, e ela tá... É só você se inscrever lá no site vencendoanxaqueca.com.br se você quer participar da próxima turma, e que eu conte mais detalhes como esses pra você diariamente, semanalmente, e toda a minha dedicação exclusiva pra você durante três meses, tá bom? Então corre lá, preenche seu e-mail. Um grande beijo, e espera até amanhã pra você entender como eu fiz pra ovular e pra sair desse ciclo horroroso aí do estrógeno, tá bom? Beijo, tchau, tchau!